Olá turminha linda do Infantil 5, tudo bem? E como a gente já tá acostumado, sexta-feira é dia de fazer arte. No livro, hein? Não arte em casa. Brincadeiras das artes e mais tarde desenhar. Ah, e hoje também, pro finalzinho do dia, tem uma diversão em família bem legal, uma atividade bem engraçada pra vocês. Tá bom? Espero que gostem. Antes de eu começar a explicar, eu vou falar pra vocês a respeito do livro. Esse aqui é o material de apoio, tá bom? Aqui no material de apoio tem material para o livro todo, inclusive para o livro de experiências. Vocês podem sentir a falta dele, mas ele vai estar lá no colégio. Aqui dentro tem os encartes, para a gente trabalhar no livro de experiências e, paralelamente, os portfólios. A princípio, a orientação que a gente recebeu é de que quando as aulas presenciais retornarem, nós vamos trabalhar com isso, porque é uma forma de não prejudicar tanto quem não puder comparecer presencialmente às aulas. Não sei ainda como que vai funcionar o esquema exatamente, né? Se vai ter um rodízio, quantas pessoas, quantas crianças vão poder ir por dia, né? A gente tá aguardando as informações. Mas, a princípio, é essa orientação. Nós vamos trabalhar com o portfólio, né? Então, eu já vou destacar, e aí vocês vão sentir falta de material no livro, a Proc Retirou, tá? Porque aí eu já vou montando os portfólios. Os portfólios são tipo os encartes, assim, com vários itens. Então, tem bastante detalhes para destacar. E aí eu já vou dando uma adiantadinha nisso, tá bom? Fiquem tranquilos. Não sumiu, não. Ninguém pegou. Foi a Proc Retirou. Igual o do semestre passado também. Então, a gente já tem, na teoria, quatro portfólios para concluir, né? Vamos lá. Brincadeiras das artes. Páginas 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, ó, neste livro, você vai encontrar pinturas, esculturas, brincadeiras, músicas, espaço para mostrar a sua criatividade. Você vai conhecer vários artistas e suas obras de arte. Então, comece montando sua galeria. Como você vai montar a sua galeria? Com o que você vai montar a sua galeria? Na página aqui, 3, na parte dos adesivos, você vai encontrar algumas obras de arte e seus artistas. Você pode escolher e compor a sua galeria aqui, colando as artes desses artistas aqui, tá joia? Só colar esses daqui do material de apoio e dos adesivos. Vamos seguindo? Próxima página. Olha lá, só um mascotinho apreciando a natureza. Nós vamos ver muitas coisas sobre a natureza nesse livro 2. Olha só, apareceu aqui, ó, lá no comecinho da semana. Nós escutamos a história do gigante. Tem a canção do gigante. E eu não sei, não tem nenhum link que a gente possa ouvir. Teria que ser com o CD do colégio. Talvez na galeria do positivo, ou um, tenha. Tem que dar uma pesquisadinha lá. É a canção do gigante. Vamos imitar os movimentos do personagem. Então, você vai desenhar como você imagina que é esse gigante. Se você não conseguir ouvir a história, não tem problema. Só você imaginar como que é o gigante e desenhar ele nesse espaço aqui. Tudo bem? Vamos lá. Olha só os bonecos. Falando em gigante, olha, apareceu aqui. Boneco gigante. Aliás, vários bonecos gigantes. Tem o QR Code aqui pra vocês observarem também outros detalhes. Ó, só deixando claro que no nosso colégio a gente não comemora o carnaval. Mas o carnaval é uma festa típica do Brasil. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre isso. No carnaval, podemos encontrar alguns gigantes nas ruas de Olinda. Alguém já sabia disso? Olha eles aqui, ó. Olha os bonecos. São bonecos grandões e uma pessoa entra e fica comandando ele, ó. Carregando o boneco. Tá? Nessa página a gente só tá observando. E por fim, desenhe pessoas brincando ao lado do boneco. Olha o boneco gigante aqui. Olha um homenzinho aqui carregando o boneco. Tá vendo? Pode desenhar umas pessoas brincando aqui, ó. Igual vocês viram, ó. Vou voltar um pouquinho a página, tá? Não se assuste que é assim mesmo. Tá vendo aqui, ó? As pessoas ao redor, os bonecos gigantes. Aqui vocês vão completar com pessoas brincando com esse bonecão. Tá joia? Se eu conseguir achar um link dessa musiquinha, eu passo pra vocês, tá bom? Então tá joia. Por hoje, Brincadeiras das Artes, ficou por aqui. Daqui a pouco a gente se encontra em desenhar. Então tá... Agora vamos lá. ... ... Obrigado.